Alguns meses atrás eu trouxe aqui no canal pra vocês um vídeo onde eu reagi ao primeiro trailer do filme chamado Luz do Demônio Que eu classifiquei esse filme como um filme do exorcista, né? Porque, mano, dá pra entender que ele é quase um filme do exorcista, né? Tanto é que a gente teve até um exorcista, se não me engano foi esse ano ou foi o ano passado Chamado Exorcista Sagrado, né? Mas eu classifiquei muito esse filme do Luz do Demônio como um filme do exorcista E aí, hoje, dia 23 de setembro, o mês de setembro já está acabando A Paris Filme divulgou o segundo trailer do filme Luz do Demônio E, mano, eu tô tão hypado pra assistir esse filme que vocês não têm ideia Pena que o filme vai chegar somente no dia 22 de outubro Na verdade, ele vai chegar um pouquinho perto do Halloween, né? Tanto é que a Paris falou que eles querem trazer bem pertinho do acontecimento do Halloween pra já entrar no clima, né? E aí, mano, eu tô muito ansioso porque eu quero muito assistir esse filme Só que ele só vai chegar em outubro Então, meu Deus amado, venha logo outubro que eu não vejo a hora de assistir esse filme Porque é muito filme que eu quero muito assistir, tá bem? Mas eu quero pedir pra você que se você é novo no canal, seja muito bem-vindo Se inscreve no canal e já ativa o sininho pra não ser nada Porque a tradução é um filme de filme, séries, é muito isso e tudo mais Então, a sua inscrição é muito importante, séries Se inscreve no canal mesmo pra você não perder nada, tudo bem? Seguinte O filme do Luz do Demônio, ele vai estar chegando no dia 22 de outubro nos cinemas É um filme, pô, que eu tô, assim, ansioso demais pra assistir Eu não vou mentir pra vocês Vamos ver esse novo trailer que saiu aqui Porque a gente também vai reagir a algumas coisas Quando você vai reagir, a gente vai reagir E depois a gente comenta algumas cenas também Então, bora lá Vamos ver juntinho esse trailer Porque comenta aqui também Se você tá ansioso pra assistir esse filme do Luz do Demônio Ou se você vai assistir, né? Que eu quero saber, tudo bem? Então, bora lá, vamos ver o vídeo junto em 3, 2, 1, vai I know it's unusual in this day and age To devote your life to something spiritual Hey, good morning, Anne But ever since my mother's issues I've always felt a calling to help people Natalie's parents believe that She is being possessed by some sort of evil entity She's not as scary as she looks She can hear you You're my favorite person here Us girls, we gotta stick together in this place We have a female student in the class Only as an observer Because as you know Women are strictly forbidden From performing exorcism Female surgeons were once unthinkable Somebody had to be the first When you enter the room of the possessed You are walking onto a battlefield Strike terror, Lord, into the beast Now defiling this innocent child I can't hear you No! No! Natalie, I'm here I'm here with you You have a gift I'd like to teach her This relationship It's personal We all have a personal relationship with God Not with God This feeling has followed me my entire life You got my invitation We've been waiting for you No! 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 Eu me arrepiei nesse trailer Eu não tinha assistido o trailer ainda Eu quis trazer o trailer Pra assistir com vocês E mano Não dá pra ver aqui na câmera Mas eu me arrepiei assistindo esse novo trailer Cara, mano, vai ser muito terror sinistro Vai ser aquele terror tipo assim Que vai ser tipo de uma homenagem pro Exorcista Vamos dizer assim, pro filme do Exorcista Mano, muito sinistro esse filme de terror Olha lá, vou comentar algumas cenas A gente já tinha visto que essa mulher aqui A Nathalie, né, que é o nome dela aqui no filme Que a mãe dela já era possuída, né Que a mãe dela sempre quis Ela tava fazendo tipo de uma oração no quarto, né E meio que a mãe dela queria entrar Só que a mãe dela já tava possuída Que a gente já tinha visto isso já no primeiro trailer Que caso você não viu, tem vídeo aqui no canal que eu falo falar mais uma vez Você pode ir lá conferir E aí, o que acontece? Aqui a gente vê mais um pouquinho da Nathalie Como que ela vai, até onde que ela vai Eu acho, se eu não me engano, ou ela é uma freira ou ela é uma enfermeira Mas eu estou trabalhando com a hipótese de ela ser uma freira Tudo bem? Parece Se eu tiver errado, gente, comenta aqui, tudo bem? E aqui fala Sei que nos dias de hoje não é comum Dedicar a vida espiritual Na verdade eu falo que vocês veem um dia de hoje Não é comum dedicar uma vida espiritual O nome dela qual que é? Acho que não é Nathalie Acho que eu errei Bom dia, Anner Acho que é sim Bom dia, Anner Mas desde os problemas que minha mãe teve Ela tá lembrando muito do que aconteceu com a mãe dela Ela sentiu um chamado pra ajudar as pessoas Quer dizer, de tudo que aconteceu lá com a mãe dela De tudo que aconteceu lá com a mãe dela O que que ela viu? Ela quis ajudar as pessoas a não passar pelo que a mãe dela passou Que a mãe dela literalmente foi possuída Que a gente já tinha visto até isso no primeiro trailer Ah não, a Nathalie, gente É a criança, tá? Eu errei, foi mal Desculpa aí, eu errei A Nathalie é a criança Né? Que ela, pra quem não sabe, é a Anne É Anne, né? Chamá-la de Anne, mais fácil Segundo os pais dessa menina, Nathalie Eles acreditam que essa menina possa estar possuída Procurando pra entender É, mãe também, do jeito que ela tá agindo Ele não é assustadora como parece Ela pode ouvir você É legal que a Nathalie fala pra freira Você é a minha pessoa preferida aqui, ó Gente, nesse momento eu com a chorei agora, sério Porque, mano, é foda, né? Nós garotas temos que reunir nesse lugar Ela tá lembrando do que aconteceu com ela no passado Certeza, né? Mano, eu acho que ela é uma freira mesmo Pela roupa que é de freira Temos uma aluna, turma ouvintes Ó, e o legal é que eles falam assim Como deve saber, as mulheres são proibidas de realizar exorcismo Eu falo que, mano, é uma homenagem pro exorcista Então eu já tô... Já vou jogar isso aqui já Mas parece que ela tá querendo participar Pelo que tá dando pra entender Ninguém... Ó, daí ela usou um exemplo Ninguém imaginava que existiam cirurgiões E ela fala que alguém tem que ser a primeira E ela quer ser a primeira Né? E daqui fala Na batalha entre o bem e o mal Quando você entra no cômodo com o possuído Está entrando em um campo de batalha Alguns foram treinados É legal isso E tipo, é um endereçado de você ver que a menina tá possuída A Nathalie está possuída Né? Que a gente consegue ver isso no trailer Só que assim Conforme ela tá possuída Então não adianta os caras supor Ah, vou rezar uma ave maria Vou rezar um pai nosso Pra ela que ela não vai adiantar Tá? Isso a gente pode ver Porque ela mesmo fala Eu não estou ouvindo Ela tá tampando Porque a pessoa que tá possuindo ela Quer dizer Eu vou dar um exemplo Bem interessante de um filme que eu assisti Só que eu não tô lembrando o nome do filme Ela foi possuída E é assim Ela não conseguiria ouvir as pessoas Acho que foi o exorcista mesmo Acho que foi assim Ela não conseguiu ouvir as pessoas Porque o espírito que tava dentro dela possuindo ela Não deixava ela ouvir Então não adianta você fazer nada Entendeu? E os caras tão com medo Você pode ver que os caras tá com crucifixo Com uma bíblia Mano, olha o olho dessa menina, cara Que medo E aí meio que o cara Ele dá um crucifixo na cara da menina Dá pra entender isso que aconteceu Mas daí não resolve nada Mano, olha aí Mano, é uma homenagem pro exorcista Quem é seu exorcista? Sabe o que eu tô querendo dizer, mano É uma cena igual do exorcista, mano Sério Alguns nasses prontos E o legal é que a freira Da que ela pegou a amizade Que a Nathalie considera ela Uma pessoa muito importante Ela manda-se e fala pra Nathalie Eu estou aqui E ela volta ao normal, olha lá Não, não volta ao normal Ela fica, nossa Ela tá com uns cortes aqui Uns cortes na boca Ele tem daqui que esses cortes Estou aqui com você E aí ela volta ao normal E tipo, o rosto dela volta ao normal Tá, esperando pra entender Eu esqueci que os cortes Pode ser do crucifixo Que o cara bateu nela, né Tem esse porém também Você tem um dom Eu gostaria de ensiná-la E tipo, meio que aqui Ela tá procurando umas coisas Que tem a ver com invocação Do mau exorcista, hein É, tem a ver com exorcismo Pelo que isso aqui Ela tá procurando Ela foi escolhida Quer dizer que a freira Que foi, a Annie Foi escolhida E ela tá lembrando Da mãe dela Que também tem Essa primeira cena No primeiro trailer Que eu até comentei com vocês Que aqui, ó Ela tava meio que fazendo Uma oração ou rezando E a mãe dela Tá querendo entrar Só que a mãe dela Também tava possuída Por isso que a mãe dela Fica batendo assim na cabeça Entendeu É uma coisa bem interessante Mas quem escolheu Mano É muito interessante Que a minha conseguiu Queimar uma cruz, tá Eu tô impressionado Com esse filme ainda E aí Meio que a menina Matou todo mundo Porque, ó Ela tá totalmente Cheia de sangue, ó Ó Cheia de sangue Ela tá Você recebeu convite Se quiser ter essa outra parte Ó, ela tá totalmente Cheia de sangue Daí a gente consegue ver isso Ela tá totalmente Cheia de sangue Então alguma coisa Aconteceu que a gente Vai ter que ver no filme Só Como que ela matou A gente não sabe Estamos esperando por você E a mesma coisa Como se aquele mesmo Espírito Que tava na mãe dela Quando ela era criança Voltou pra ornamentar ela Só que tá pegando Pessoas onde que ela trabalha Olha isso, mano Que arrepio E essa cena Que ela tá com um crucifisco, né Tipo de um negócio E ela tá Meio que abraçando, né Na verdade a menina Conseguiu queimar uma cruz, né Que é um crucifisco também, né E ela tá literalmente Abraçando a menina Com esse terço aqui, né Por isso que eu falo Porque ela tem um crucifisco Ah, crucifisco Isso aqui, tá Por isso que eu tô falando E olha isso, mano Isso é um negócio E ela morre aqui Luz do demônio Olha É uma homenagem Pro exorcista Não vou mentir pra você Tô ansioso Tô Porque tipo O trailer não entregou quase nada Entregou sim algumas cenas Que a gente não tinha visto No primeiro trailer Mas também Entregou algumas coisas Que a gente vai ter que descobrir Assistindo Tá, vai entregar uma convite Que assistindo O filme vai tá chegando Dia 22 de outubro Então comenta aqui Como tá a sua expectativa Pra esse filme Se você vai assistir, tá bem Já aproveita também Já pra Se inscrever no canal já E ativar o sim Pra você não parar Porque, mano Vai vir muito vídeo por aqui Porque essa semana Começa o tum-tum Então fica ligado Que vai ter bastante vídeo Aqui pra você, tá bem Até o próximo vídeo Falou e fui Tchau 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 Tchau